E aí, OtakuSantoMens aqui, começando mais uma vez mais um gameplay de Syrupe N.T. Ultimate Sweet. E galera, que... sério que eu tô shippando muito. É, cara... Maldito carro. Cara, meu sinal ali de ficar shippando o personagem começou a apitar, cara. Eu tô shippando a Butterscotch e a Syrupe. Pelo amor de Deus, cara. Meu, Otaku, continuando. Obrigado, Syrupe. Eu me sinto muito melhor. Talvez minha mágica funcione agora. Então, eu vou tentar de novo. Com a mente calma, Butterscotch finalmente encontrou seu foco e conseguiu derreter a parede de gelo que prendia o par na caverna. Tá. Elas descem a montanha sem nenhum incidente, encontrando com a Butterscotch que estava descongelada e muito animada... aliviada, não animada. Ansiosas para o trabalho no doce absoluto, elas prontamente retornam... 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 Butterscotch à sua cabana. Ah, tá. Tuf, cheguei. Nova missão foi um sucesso. Nossa, missão foi um sucesso. Mestra. Ah, seu feitiço. Eu sei, não se preocupe. É uma longa história. Eu conto mais tarde. Sinto cheiro de cachorro em você. Aqueles lobos não foram um problema, certo? Eu devia ter ido junto, mas... Opa. Mas eu fui só um gato assustado. Ah, ei. Deu tudo certo. Calminha. Você estava preocupado comigo? Claro que sim. Você foi a uma missão perigosa com o seu maior rival. Muito podia ter dado errado. Acho que não devia mencionar o lance de quase congelar até a morte. O quê? O quê? Ela está brincando. Brincadeira. Então é melhor eu não deixar algum drop esperando lá fora. Até mais tarde. Ei, antes de ir, tem mais uma coisa que eu preciso dizer. Promete que não vai ficar bravo comigo? É, eu prometo. Ok, eu... Eu... O quê? Eu... Eu tenho essa bola de cristal para espionar seu laboratório às vezes. Eu sinto muito. O quê? Aqui, leva. Eu não vou mais usar. Eu sei que foi ruim, mas eu queria tentar aprender a fazer doces por mim mesmo. Mas a ciência é muito confusa para mim. Eu não entendia nada. Eu sinto muito, muito mesmo. Ah, valeu por me contar, eu acho. Você não me odeia? Eu disse que não iria. Ufa, eu não tinha certeza como você reagiria. Eu achei que ia ficar muito mais brabo. Bem, acabando de voltar de uma experiência de quase morte. O fato de você ter me espionado parece meio inconsequente agora. Eu acho... Tem... Mas tem uma gravação de uma noite aí que eu acho que você deveria dar uma olhada. E que noite foi essa? O que aconteceu? Só dá uma olhada mais tarde quando puder. É importante. Certo? Stroop, vai retornar ao lar e terminar o doce absoluto? É, foi mal. Vou te deixar esperando. Até mais, Butterscotch. Não esqueça de me trazer um pouco quando terminar. Eu não vou te perdoar se não me deram um gostinho. Ah... Eu e voltamos. Essa tarde... Eu estava ficando preocupado. Desculpe por preocupá-lo, Mestre Bastille. Mas estamos trabalhando em uma surpresa ultra secreta. Então vamos ter que contar sobre nossa aventura quando terminarmos. Uma surpresa? Tudo bem, então. Vou esperar até amanhã para perguntar onde estiveram. Vamos entrar no porão. Então não vem até terminar, não sei entendido? Então a surpresa é um doce especial. Eu devia ter adivinhado. Tente não ficar acordado a noite toda. Eu sei como você fica queimada quando trabalha em um projeto importante. Você não é minha mãe. Eu vou dormir quando terminar. O entusiasmo da sirupia quando se trata de sobremesas é sem igual. Vamos começar o trabalho. Olha ali. O desenho. Que fofo. Sirup e Gundro se retiram para o porão, onde passam horas e horas trabalhando no doce absoluto. Finalmente tudo que resta é deixar o doce esfriado durante a noite. Foi rapidinho. Conseguimos, Gundro. Obrigado pela ajuda. Eu fico feliz em ajudar. Mal posso esperar para que o Mestre Bastille prove o doce. É, eu também. Agora você fica de olho nessa coisa enquanto eu vou dormir um pouco. Entendi. Você... Vejo você amanhã. Amanhecer. Agora é uma boa hora para ver o que tem gravado nessa coisa. Olha a bola. Vamos ver o que é a ponta escante que ele me mostrar. Acho que é isso. Funcionou? Você está viva? Acho que fez uma coisa errada no feitiço. Olá, Mestre. Qual o seu comando? Ah, você está funcionando. Eu consegui. Por favor, me dê um comando. Certo, certo. Eu não tinha pensado nos detalhes. Como posso explicar? Certo, tem uma amiga. Ela não é muito social. Sociável. E tem meio que um lance contra a magia. Então ela tem dificuldade em fazer amigos aqui. Por favor, me dê um comando. Sim, desculpe. Eu acho que... O que eu quero é... Se talvez você pudesse tentar mesmo sendo... Feito de magia... De ma... De má... De mágica. Mas você ainda é doce. Então dá certo. Eu acho. Incapaz de processar. Por favor, fale seu comando com clareza. Ah, eu devia ter para laranjado se melhor. Por favor, tente se dar... Se dar... Se dar bem com a amiga... Com a minha amiga Sirup. Incapaz de processar. Por favor, providencie instruções de como se dar bem. Bem, primeiro. Seu jeito de falar é muito estranho. Tente falar de uma forma mais casual. Sabe? Mais amigável. Que tal assim? Melhor, continue falando. Ah, eu ainda não entendo o que quer que eu faça, mestre. Parece muito complicado. Desculpe. Eu sei que golems geralmente não são para... Ô! São para esse tipo de coisa. Mas eu não tenho muita escolha. Minha amiga odeia falar com usuários de mágica. Falando nisso, você absolutamente não pode deixar que ela saiba que eu te fiz. Mas ela ainda acha que eu sou como ela e não sei usar mágica. Certo, vou trabalhar. Então, o que dizer que... Pastilha criou algum drop? Hum... Hum... Safrado. Agora tu tá ferrado, né? Que o Sirup viu tudo. Vamos ficar por aqui. Falou, galera. Tenho até que colocar o celular para carregar que apareceu ali. Uma coisa de... De... Bateria fraca. Falou, é nóis. Até a próxima.